Agora, mas calma, eu tô pegando um jato que eu acabei de fretar e tô indo pro Rio de Janeiro pra conversar. Botar tudo em pratos limpos e decidir o que vai ser da vida. Mas, principalmente, tá do lado num momento tão difícil. E aí, o que vai acontecer, só Deus sabe, né? Até porque são quase dez anos juntos, sem muito tempo. Mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Então, eu vou conversar, eu não quero ficar me expondo muito. Quem sabe um dia eu volto aqui pra me abrir com vocês. Mas por hora é isso, tá?